A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 17 e ao vivo sobre esse assunto nós vamos conversar com você Camilo, uma boa tarde, as doses já chegaram ao estado? Boa tarde, Jane, boa tarde a quem está nos acompanhando, sim, as doses chegaram na manhã de hoje aqui na capital. São cerca de 510 mil doses que equivalem a 25% da cota total de vacinas que vão ser enviadas pelo governo federal durante toda esta campanha de vacinação. Ela começa no dia 17, mas tem que ficar atento a alguns detalhes dessa programação. De 17 a 21 de abril vão estar sendo imunizados apenas idosos e portadores de doenças crônicas. A partir do dia 24 de abril é que se abre esse cronograma para todos os grupos de risco. Dá uma olhadinha aí em como isso vai funcionar. A meta do governo é alcançar ao menos 90% do público-alvo. O dia D de mobilização nacional vai ser 13 de maio, um sábado em que todos os postos de vacinação do estado ficam abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde. A vacinação será oferecida até 26 de maio e os envios de lotes de vacina vão ser feitos semanalmente pelo governo federal. Por isso, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina já está avisando a população desde já que caso não encontre vacinas nos postos, novas remessas vão estar a caminho. E uma última informação. Juntamente com a campanha de vacinação contra a gripe, a Secretaria de Estado da Saúde também está intensificando a vacinação contra o tétano. Então, vai até o postinho, leva a carteirinha e confere para ver se está com tudo em dia, Diane.